Ó o bonde formado aí, ó, ó o bonde, Reinhardt, Genji, Lúcio e o cavalo aqui, ó, Oriza, mano, vamo Mano, por que que eu tenho um spray da May aqui na Tracer, mano? Tome, receba, receba, vamo, 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 vamo Vamo que o pai tá agitado aqui, ó, é uma Mercy ali, Mercy atirando, velho Vai, 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 tem alguém aqui? Ó o Mercy lá, ó, pega essa Mercy, ih, tem alguém aqui, ó É um Torby, é um Torby Não morre? O cara é imortal, velho? Ah, tá Pega essa Mercy Ai, achei que eu tinha meu E Opa, achei que era o cara do outro time, mano, me assustei aqui Bora, 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 bora Ai, quase, hein, quase, hein Quase foi, hein Ai, ai Ai, ai Boa, 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 boa Tem uma Mercy curando Não pegou ninguém Para, né, filhão Também, que que eu tô fazendo, né, velho Não Universo não canta pra ti não, rapá, tá maluco? Tem um Genji, tem um Genji, tem um Genji, tem um Genji, tem um Genji Vazei, ralei, mano Ih, ó, tem um Genji lá, ó, tem alguém aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima Tem um Genji, tem um Genji, tem um Genji todo mundo vazou, né Opa Rola, amigo O amigo vazou, né? Ai! Ai! Fiquei com quatro de vida, hein? Ai! Toma! Aê! Ai! Quase o soldadinho foi de base, mano. Vai de base, meu chapa. Tu vai de base também, rapá? Tá maluco? Hehe! Mano, essa skin da Tracer de Halloween é da hora, hein, mano? Ai, 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 ai! Rala, irmão! Você está maluco? Tinha uma Mercy por aqui, eu acho, hein? Soldado aqui, ó. Uh! O nome do cara é Raimanné. Tá, vazei. Boa, 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 boa. Vamos que vamos, quebra o escudo, quebra o escudo. Tá, o cara está ali levando o carrinho, enquanto isso a gente vai dar um rolê aqui, mano. Um rolezão. Ah! Sai daqui, mano! Seu chato. É que eu não tenho muita vida, né? Não posso dar um... Não posso zoar muito, não. Boa. Morreu. Pra onde a gente foi? Ah! Tá, alguém morreu na minha bomba. Foi a moira. Tá, fica aí. Fica aí sozinho, vai. Vamos pegar a Mercy, 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 Mercy. Mercy, Mercy, Mercy. Aqui, ó. Boa. Quê? Pra onde o cara foi, mano? Pega a Mercy. Ó, sem vida, mano. Boa. 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 Maluco, preciso de cura, mano. Boa, valeu, valeu, valeu. Tamo junto, meu chapa. Bora, bora, bora. Mano, às vezes eu me perco aqui usando o dash da Tracer, mano. Ih! Não rolou, hein. Maluco, 20 abates em séries. Não morreu, mano. Nossa, gente, não morreu, velho. Boa, boa. Play do Genji, skin marota também, mano. Dá a hora, hein. Olha o cara brabo. Ih, mano, agora a gente vai defender. Eu não sei se a Tracer é muito boa para defender, né. E aí, meu chapa, beleza, mano. Ó, nosso outro DPS é o Hanzo. Então, beleza, mano. Então eu vou confiar, né. Vamos lá. Ih, os caras têm um rato. Tomara que eles não tenham sombra, mano. Se tiver sombra vai me ferrar aqui. Vem, rato, vem, 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 rato, vem. É, os caras têm soldado também. Não sei se Tracer vai ser uma boa, mano. Pega o rato, pega o rato. Pega o rato, pega o rato. Nossa, foi embora. Bora, bora, bora. Vazei, ralei. Ih, ferrou. Ai, não tenho para voltar no tempo. Ai, socorro. Uf, matei o soldado. Nossa, maluco. Não. Ah, velho. O cara estava ali escondido, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara ficou escondidinho. Ah, não, mano. Que porco safado nojento, mano. Bora, bora, bora. Aham, vai o tá, vai. Vai o tá, vai, meu chapa. Voltei, voltei, voltei. Ai. Nossa. Nossa. Saiu vivo. É o quê? Ó, lá vai o rato, hein. Quer dizer, lá vem o rato, né, mano. What? Não fui eu que matei? Ô, rato nojento. Pega esse rato, pega esse rato. Tá, tá full life. Eu tenho que tomar cuidado com a Ashe também. Acho que ela me mata em um tiro, mano. Só vai. Tchau. Uh, quase me matei. Ó. O quê? Mano, eu tirei quase nada de vida do cara, mano. Ó, rajadão. Ai, não. Ah. Ih, mano. Fiz caca, hein. Ih, os caras vão pegar o carrinho. Só por causa da Inhaka que eu fiz agora. Eita. E o rato matou três ainda. Ah, não. Não vai dar. Não vai dar pra defender, não. Ah! Só tentei ficar ali pra segurar um pouco, mas não adianta nada, né. Morri rapidinho. Ih, os caras pegaram o carro, mano. Agora eu quero ver defender, hein. Olha o rato. Sem vida. Ah! Nojento. Mano, ninguém pega esse cara, velho. Mercy, mercy, mercy. Ah! Ralei. Ui. Boa, 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 boa. Aham. Opa. Não. Quase me matei. Pega. Uff. Rato nojento. Não morre. Ui. Ai, eu tava na noite do rato. Ai. Quase morri. Não. Ah, tá. Fiquei sem vida ali, mano. Fiquei sem saber pra onde ir, porque eu tava procurando meu sup, mano. Mas não achei. Só achei o time inteiro dos caras ali. Ih, ali em cima o mesh. E rato aqui, ó. Não, não, não. Vai sair vivo não, rapá. Tá maluco. Cuidado, Bob. Bob e o soldado ultaram. O soldado aqui, ó. Morto. Ah, mano. Nossa, os caras vão chegar no checkpoint fácil. Nossa, mano. Que mentira esse foguetão. Ai. Não queria usar meu E, né? Mas fui obrigado. Não matei a Ana. Errei a porta. Ah. Tem uma Ash ali em cima, véi. Pega. Como é que eu subo ali, mano? Eu não consigo subir. Aí. Tá. Matei a Mercy. Fiz muito já, mano. Agora é com vocês, mano. Aí. Boa. Boa. Ah, não. Ah, não. Hum. Quase matei a Mercy. Enquanto isso, o rato tola a praz, mano. Perto do carrinho. Ah, aqui que sobe, ó. Olha a bomba que eu vou mandar daqui, mano. Opa, opa. Tem porco ali, ó. Não dou muito dano de longe, né, mano? Não, não tô na mira, não. Cadê? 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 Tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Olha lá, olha lá. Toma! Ai, a Mercy curando a Ana, velho. Não! Avança, time. Pelo amor de Deus, velho. Minha habilidade completa tá pronta. Não boto fé. Ah, meu. Mano, não entendi nada agora. Ai! Tá, vai acabar o tempo. Eu vou usar minha ult bem no final, mano. Ver se vai adiantar alguma coisa, tá? Ele utou, ele utou. Vamos ver se mata alguém. Matei ninguém! Ai, não. Ferrou. Mano, eu não posso avançar muito, não. Morreu? Pega o sup. Ih, mano. Muita gente, muita gente. Nossa, uma diva atrás de mim, mano. Rato morreu, morreu, morreu. Aê, boa. Ai, 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 ai. Mano, junk sem vida. Aí, morreu. Boa. Morreu também. Aí. Mano, jogamos muito agora. Que isso, velho? O cara mandou easy. Easy não foi, né, mano? Foi bem disputada essa partida. Ih, soldado fez a play. Acho que deu um foguetasso na minha cara, naquela ult, né? Quer ver? Olha, olha eu morrendo, olha eu morrendo. Ó, foguetasso na minha cara, mano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, beleza? Então, até a próxima. Valeu!